Um casal de turistas que passava por Brasília foi pego de surpresa ao encontrar o veículo furtado. Os bandidos fizeram um verdadeiro limpa no carro. André Rosa já está aqui na tela para contar essa história para a gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Pois é, essa situação aconteceu no Guará. Esse casal de turistas que são lá do Ceará, eles estavam voltando de uma expedição da Antártida quando decidiram também conhecer Brasília. Eles decidiram então passar nessa loja para comprar uma mochila. Durante 10 minutos foi o tempo que eles ficaram lá dentro para fazer essa compra e ao retornar para o veículo, eles encontraram aí o veículo totalmente com os vidros quebrados e os ladrões levaram vários objetos. Dentre eles, tablets, mochilas, roupas, carteiras, inclusive com dinheiro e os documentos deste casal. Eles então foram até a 12ª DP, registraram a ocorrência e horas após, os policiais conseguiram identificar esses ladrões na altura de Taguatinga, dentro de um veículo de marca da Volkswagen. Eles conseguiram então abordar e na abordagem estavam todas as mercadorias que eles haviam furtado deste casal. A polícia então ligou para o casal, deu aí a boa notícia que todos os objetos foram recuperados e eles foram então para a 12ª DP, para a depô e os bandidos, claro, também foram encaminhados para lá e foram presos. Que decepção, né? Passar para conhecer Brasília, passar por um momento desse, né, Lu? Ô, Vitor, volto com você. Obrigado, André, pelas informações. Decepção, né, pela experiência, mas fica aí a parte positiva, o trabalho bem feito da polícia, né? Agiu rápido para pegar esses bandidos. Obrigado. Obrigado.